Eu nunca pensei que tivesse fim O amor de você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou e abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer Do meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa e de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Por fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Já deu 58 minutos Já deu 58 minutos Já deu 58 minutos E aí